Vamos conhecer o pessoal, a gente não conhece as pessoas, cada show é diferente um do outro, a gente sempre tem pessoas diferentes aqui, muito obrigado a todos vocês, vocês são muito simpáticos, vamos conhecer o pessoal aqui, tudo bem? Seu nome? Não, nome. Não, nome, pode falar, o nome você sabe. Sumiu o nome, sei lá. E o nome? Seu cabelo é tão bonito, é Ganiê? Você veio com quem aqui? Tudo bem? Você consegue falar, eu preciso saber com quem você veio só, quem que você veio? Tá bom, a gente já conversa, tá? A gente já fala, tá bom? Tudo bem? Vamos conversar aqui, peraí, seu nome? Diego. Diego, você veio com quem aqui, Diego? Meus amigos. Os amigos, cadê os amigos do Diego aí? Valeu. Cuidado, sempre pra cá. Você é tão simpática, viu? Diego, você sabe quais são os dias da semana? Segundo. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá faltando algum ou não? Não. Não, tá perfeito, né? Seu nome? Rita. Rita. Tá faltando algum dia que ele falou? Não, 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 não. Tá de brincadeira, né? Porra. Entendi, tá faltando o quê? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Qual é o dia? Quais são os dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ela tá de brincadeira, né? Ela tá de brincadeira. Ela tá de brincadeira. O que é? O que é? Não entende esse negócio assim. Puta, mano. Não, não tem. Sei lá. Não, não, não. É segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá vendo? Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado e domingo. Não tá, não. Tá faltando. Não tá faltando, não. Tá completo. Não tá. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. O que? Não tem. Tá certo. O que? Tá certo. Tá certo. Você fugiu da escola? Não, mas tá certo. Vai lá, vai lá. Peraí, já vamos conhecer vocês. Peraí. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Carlos. Prazer, Carlos. É a primeira vez no show de hipnose? Não. Tá gostando? Tá gostando. Vim com quem aqui? Vim com a minha esposa. Legal. Bem-vindo, viu? Obrigado. O que houve? Perfume bom. Obrigado. Só soltar minha mão aqui pra eu continuar o show. Obrigado. Bem-vindo, hein? Obrigado. Tudo bem? Vamos lá, qual que é o seu nome? Daniela. Primeira vez no show? Não, não. Já tinha vindo? Tá gostando? Não. Você veio com quem aqui? Com a minha família. Mas, tá bom, não tá gostando. Quer voltar lá pro seu lugar? Não, também. Ué, mas você não tá gostando. Ué, mas eu quero ficar aqui. Você tá gostando do show? Não. Quer voltar? Também não. Tá bom. Tá bom, beleza. Tudo bem. Seu nome? Gretel. Primeira vez aqui no show ou já tinha vindo antes? Sim. Sim. Sim o quê? Já tinha vindo antes? Sim. Tá gostando? Sim. Você acha que ela tá gostando? Ah, eu acho que sim. Ué, eu falei que não tô, caramba. Eu que sei. Gostando. Ela tá dando risada. Tá gostando. Ela tá gostando, né? Então, você acha que ela deveria voltar pro lugar dela? Sim. Olha só, cheiro bom, né? Isso. Legal. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Olha só. Toda vez que eu pego esse pó e jogo no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabiam? É muito bom, gostoso, né? Muito bom. Não? Não, né? Não. Dançando muito. Isso, relaxando cada vez mais. Jorge, né? Não, 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 não. Nunca aconteceu isso, peraí. Peraí, só tira um pouquinho sua blusa aqui, não está tão ruim. O seu nome mesmo, só fala o seguinte, seu nome. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Você tem duas opções aqui, ele vai te ajudar a responder. Você prefere ficar conversando comigo a noite inteira ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Dormir. Só que eu não consigo fazer isso com você, estou meio distante. Abre a mão, abre a mão aqui, abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Aqui, eu vou jogar o pó na sua mão. Não, 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 não. Abre a mão, abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar de longe o pó. O pó fica na sua mão. O pó fica na sua mão. Uh! O pó fica na sua mão.